É hora de pedir a sua ajuda para o Cantinho dos Anjos. Gente, o Cantinho dos Anjos é uma ONG que abriga animais. E nunca eles precisaram tanto de nós, não é? O Cantinho dos Anjos conseguiu resgatar por meio de barcos, tá? Trabalhou muito no resgate de animais, resgatou mais de 300 animais e está precisando da sua ajuda. Está precisando de ração para cão, para gato, de sachê para cão, para gato e também da sua doação de dinheiro para refazer e para reconstruir o seu espaço, os gatizos, canis, para consultas veterinárias, enfim. Lá no Cantinho dos Anjos, os animais chegam, recebem tratamento, são castrados e encaminhados para doar. Quem me conhece sabe que eu tenho quatro cachorros adotados, que é a Nala, o Ranito, que todo mundo ama, também o Bento e a Zara. E a gente, vocês não têm noção da satisfação que a gente tem em adotar um bichinho desses e o quanto eles são agradecidos. Então, o Cantinho dos Anjos precisa da sua ajuda. O Cantinho dos Anjos também tem um brechó. Esse brechó, ele serve para manter a ONG, tá? Ele fica na Protássio Alves Esquina, com a Silva Só. E lá você pode levar essas doações, não é? Que são de rações, rações e sachês para gatos e cachorros. Mas você também pode doar roupas, calçados, acessórios, mesmo estragados, que eles arrumam, decoração, itens de decoração, eletrodomésticos, porque toda a venda desse brechó, ela é revertida para a ONG Cantinho dos Anjos. É impossível a gente não se solidarizar e não ajudar, não é? Então, fica aqui, ó, o nosso pedido de socorro e de ajuda para vocês. ONG Cantinho dos Anjos.